Porque a gente vai contar que o Mercadão de Rio Preto tá aí com uma programação super especial nesse final de semana, em comemoração ao aniversário aqui da nossa Rio Preto. E aí quem traz essa programação pra gente ao vivo, vai explicar melhor. Você que quer comer um pastelzinho bem gostoso lá no Mercadão, dá uma passeada. Vai ter uma programação maravilhosa em toda a cidade. Taizinha, Taís Gomes já tá aqui comigo. Essa lindeza, amiga, boa tarde pra você. Seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Conta o que que vai ter nesse final de semana. Eu acho que terão atrações aí especiais por conta do aniversário da cidade. E até mesmo aí no Mercadão também. Boa tarde. É isso, Josi. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O aniversário de Rio Preto é no domingo, 171 anos. Mas o rio pretense não aguenta, já começa a festa hoje. Quem vai trazer detalhes de como que vai funcionar essa festa pra gente é o nosso secretário de Cultura, Pedro Ganga. Pedro, obrigada pela sua participação conosco. Traz pra gente, a festa já começa hoje no Mercadão. Mas amanhã, sábado e domingo, nós temos pontos específicos em Rio Preto. A cidade toda vai estar em festa totalmente com cultura, não é isso? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura e também da Agricultura, Unidas, né? Traz uma programação intensa de música, teatro, dança. O Museu do Silva vai estar aberto com música também dentro do museu. A Biblioteca Municipal e o Centro Cultural aberto com atrações de artes plásticas, de literatura. E tudo isso aí de graça. A Swift, o Paulo Moura vai ter espetáculos de música, dois espetáculos no sábado e domingo à noite. A gente traz uma série de espetáculos nas regiões de Rio Preto. Todas as regiões estão recebendo espetáculos. Talhado, Chimite, lá no Celda, na Nova Esperança, todo mundo recebendo espetáculo. Os moradores de rua terão espetáculos de uma ala de escola de samba na Praça da Imúbia. Enfim, é uma infinidade de atividades feitas com muito carinho por a Secretaria de Cultura e também por meu colega Pedro Pesuto da Agricultura, que aí você vai ter o Erivaldo, que vai dar os detalhes aí pra você. Excelente, secretário. E aí eu queria que o senhor reforçasse também que essas atrações especiais são formadas por músicos musicistas aqui da região. Tanto os músicos da cultura como os que vão se apresentar aqui na agricultura, todos são músicos de Rio Pretense, os grupos de teatro de Rio Preto, de dança, porque a gente privilegia prestigiar e valorizar os nossos talentos. Então, ao invés de você trazer um show caríssimo, você distribui todo esse valor entre os artistas, produtores, técnicos, locadores de som, de luz. Todo mundo festeja o aniversário e brinda a cidade com as suas produções artísticas. E agora me fala que tem de tudo. Tem desde o samba, voz-violão... Nós temos, por exemplo, o break, que vai ser agora a modalidade esportiva, vai estar na Fundação Casa, com nossos jovens que estão lá agora em ressortização. Nós vamos ter o hip-hop, vamos ter a música sertaneja de qualidade, de raiz, vamos ter música erudita no Paulo Moura, vamos ter a feira de artesanato dois dias na Suíte, tudo gratuito, que durante o dia e a noite vamos ter aberta a feira de artesanato. Enfim, é o município festejando com as pessoas que aqui moram, que aqui residem e mostrando seus talentos. Vamos fazer um convite rapidinho para quem está em casa, para participar a partir de hoje? É só pegar a programação no portal da prefeitura e isso tudo é gratuito. Os espetáculos do Paulo Moura, que são espetáculos noturnos, tem os ingressos só para poder contabilizar a quantidade de público, mas distribui gratuitamente nos dois dias no Teatro Paulo Moura. Excelente, secretário. Pedro, quero lhe agradecer pela sua participação aqui conosco. Nós estamos no Mercadão de Rio Preto. A Josi já até comentou do pastel, né? Que, claro, tem que vir no Mercadão, tem que comer o pastel. O secretário, inclusive, já até almoçou um pastel. E aí, Josi, a gente vai dar continuidade? Eduardo Garuti está aqui conosco. O Erivaldo vai trazer para a gente as novidades. Diz ele que é responsável pelo Mercadão. Como é que está a preparação de vocês para receber esse monte de Rio Pretense aqui no Mercadão? Bom, o mercado está totalmente reestrutarizado, está climatizado e de portas abertas para a população. Agora, me conta a programação de hoje. Hoje é sexta, muita gente já tem o sábado e domingo tranquilo, né? Já não tem mais compromisso. Já pode começar hoje? Claro, a partir das 5h30 hoje temos o Roberto no solo e violão. Que é um som suave. Sábado, amanhã, é o dia inteiro? Traz a programação, o que você tem para a gente? Já para a galera que está em casa se preparar. Amanhã a programação começa às 10h30 com o grupo... É um nome meio esquisito, mas é o nome do grupo, Malditos Vírgula. É referente a três músicos da década de 70, 80, MPB. Em seguida a gente vai ter o Joãozinho do Samba, que é samba. E no domingo, para as criançadas, vamos ter o grupo combinado. E em seguida vamos ter, do lado da Jorge Tibirissá, o João Preto Moreno. E do lado do Silva Jardim, nós vamos ter o Bozó. Então tem em todo canto, tem programação em todo canto? Todo mundo, tem gosto para todo mundo aqui no mercado no final de semana. Excelente. Está todo mundo convidado? Todo mundo, claro. Todo mundo convidado. Participando? Venha participar. Excelente, Erivaldo. Obrigada aqui. Só reforça o horário de funcionamento? Hoje até às 9 horas, sábado até às 16 horas, domingo também até às 16 horas. Lembrando que as lojas fecham um pouco mais cedo. Agora os bares e restaurantes vão ter às 16 horas. Excelente, Erivaldo. Quero te agradecer. Olha, espera ainda. Vamos lá que o Eduardo aos pouquinhos vai me acompanhando. Preto Moreno já está aqui. Preto, tudo bom? Prazer, Thaís. Gente, o Preto, ele é um dos cantores... Um dos convidados. Um dos convidados que estarão aqui, vai estar aqui amanhã? Domingo. Domingo, domingo. Então... Meio-dia às 3. Reforça aí, nós estamos ao vivo no Balanço Geral com a Josi Dalben. Faz um convite para quem está em casa para vir te acompanhar. Olha, vem assistir aqui a apresentação, não só minha, mas dos outros músicos. E eu vou estar tocando uma canção que eu fiz para São José do Rio Preto. E eu fiz a doação para a Casa de Cultura, a Secretaria de Cultura. E amanhã estou apresentando ela. Olha aí. Então não tem convite mais especial do que esse. Tem um músico aqui. Tem o secretário trazendo as novidades. E tem também o coordenador do Mercadão. O que falta é a presença dos rio pretenses aqui no Mercadão. E também em toda a cidade, em todos esses pontos em que o secretário trouxe para a gente. Swift, biblioteca e por aí vai. Só você acompanha a criançada também. Tem espaço. Domingo é um dia combinado. Domingo é um dia especial para trazer a criançada. Então, gente, não falta convite. Vamos comemorar os 171 anos de Rio Preto. Muito bem participando ativamente de todas essas atividades. Dançando, cantando, brincando. É isso que importa, né, Josi? Sim, fica aqui comigo. Deixa eu só reforçar uma coisa. O Mercadão Municipal, gente, é importantíssimo na história. De São José do Rio Preto. É um ponto turístico da cidade. Está todo revitalizado. Está lindíssimo. E olha, sempre que eu passo por ali, está assim, lotado de gente. O negócio estourou. É um sucesso. O meu beijo para todos os comerciantes do Mercadão Municipal também. E olha, o pastelzinho você sabe que não pode faltar. Porque é o ponto aí de encontro de muitas famílias, de muitos amigos aqui da cidade, da nossa região também. Eu achei que Taizinha ia estar comendo um pastel. Não está. Mas então, amiga, será que rola você trazer um para mim? Essa, Josi, me põe em cada uma, hein, Josi? Estou brincando, lindeza. Beijo para você. Vou pensar. Manda um beijo aí para os secretários também, para o músico que está aí com você. E fica o convite para todo mundo, né? Olha que gostoso. Dá para curtir, para passar um final de semana maravilhoso com a família. Ainda mais no nosso Mercadão Municipal também. Beijo, tá? Beijo. Obrigada. Bom trabalho aí para você.